Tiro tem que ser um pouco mais pra cima e pra esquerda, pra direita. Os caras aqui embaixo... GG no chat, quem confia, hein? Ah, de onde ele veio? Patiça, espere para um choque claro. Tiro a respiração junto com o cara. GG no chat. Dei mais um só pra confirmar. Ainda peguei outra ali, ainda peguei outra. Meu Deus! É treta! Em cima de treta! Bora, vem! Delta 2 form, this is Alpha 6. We have been compromised. Therapy, we have been compromised. No hitting to extraction point 4. Alpha 6, Big Bird is in the room. The 8th is in the room. Complain, check out. Where is this? Now. And we can see that was in there. He's down. Forget these guys, we're a good deal left behind! Let's get to the extraction point! Tango down. Vai, 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 vai Socorro 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 Vem, 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 vem GG, bravo, GG Confia, confia Sobre aí, sobre aí Esse jogo é coisa de louco, galera Coisa de louco Desculpa, cachorro, você vai atrás de mim Desculpa Desculpa Desculpa, pontoclaymoor by the door up ahead Desculpa 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 Olá. Olá. Nossa senhora. É isso, velho. Ah, uma quimilha, velho. Agora uma quimilha. Que trânsito. Se a gente correr com problemas, você tem que encontrar um bom lugar para me colocar, para que eu possa cobrir você. A extracção é para o sul-oeste. Nós ainda podemos fazer isso, se a gente correr. Eu tenho que ficar. Ok, eu vou cobrir você. Vai atravessar uma escada, velho. Agora. Estamos prontos. Vem. Vem, capitão. Vem. Que treta, bravos. Eu já vou até zerar, hein, galera. Vamos até zerar. Vocês vão ver como é top as missões, velho. Já me vira, mano. Já me vira, mano. Vai, mano. Quinto, vence, eu vou por perto. Vem, capitão. Vem, capitão. Vem, capitão. Eu vou pedir para os perder lá. Tome de sair. Bora, 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 bora. Essa parte ali... Essa parte ali é complicada, olha. Não tem cultivo de creche naquela parte ali. Bora, capitão. Por que, senhor? Por que parou? Parou por quê? Vamos aí, galera. Você deveria botar me dentro da região. Eu vou abrir a entrada. Eu vou abrir a entrada. Vamos lá. 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 Está bem. Vamos lá. A extração ponta está no outro lado da construção. E aí, tá me ouvindo? Tudo do nada, galera. Tudo do nada fechou, tá ligado? Parou. Não sei o que foi isso. Que bug foi esse, não. Olha os cachorros ali. Chorava que eles iam vir em cima de mim. Olha lá, olha lá. Ainda estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Tudo certo, velho? Tudo certo, velho? Alô? Eu não sei quem está ouvindo a minha voz. Do nada, tudo parou, velho. A gente tem que levar uma distração. Eu vou dar um apoio para o apoio de um apoio. Ok. Isso vai ser bem. Vou dar o resto de meus caros. Agora é o momento de usar eles. O inimigo está indo para entrar na área, então encontre uma boa posição. Estimando o electrocuído. Vou apoiar o helicópter em 30 segundos. Estimando o helicópter em 30 segundos. Estimando o helicópter em 30 segundos. Find a good spot to snipe from and go prone. Alright lad, I've activated the beacon. Good luck. Tô uma barraca na minha frente, mas dá pra pegar os caras daqui. Alpha 6, we have a fix on your position. Hang tight. Big Bird out. Tango's inside. Let them get closer. Acho que já estão vindo galera. Stand by to engage. Open fire. Go on! Tão to get neutralized. Tão to get neutralized. Got another. Got him. Tango's down. Tango's down. Tango's down. Tango's down. Tango'da highamp. Tango's down. Tango. Tango怖! Tango's down. Ele both watched as Gesichtslks down. Tango started in tico's down. Tango. caraca vai deitar os caras tudinho agora, vou tentar não deixar descer, nossa mas eu não tenho visão nenhuma quase o que é isso ai? muito caro ai 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 E aí, vamos, vamos! 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 We are heavily outnumbered! We are out of you! Copy that, Alpha. We'll be there, he's safe. We'll take. He's safe. Ele se deve juntar. Ele se deve muito juntar. o cara ali velho me aceitando de sniper filho da mãe filho da mãe Bora kamikaze como é que você tá o time de marcar esse lado esquerdo aqui galera cara não olhou velho e o chat eu vou deixar os caras da esquerda desse não pronto agora vai Um, três. Um, três. Um, três. Muito olhada, viu? 3 mil metros do helicóptero ainda Alguém na esquerda Só na cabeça Não confia Tô bem Respiração Música A direita O cara tá de 12 mesmo 10 segundos Tô bem Vamos até zerar Meus bravos Muito cara mano Boa noção velho Boa noção Veja aí Tchau 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 Eu acho que eles são mais importantes do que realmente são. Comprei. O que é isso? Vamos viajar. Não dá a sessão de acento do COD não? Tô viajando? O que é isso, mano? Ela é a siege virus. So, get to the minigun, move! It's attached to the crashed helicopter Andoido, mano! Andoido, mano! Andoido, keep breathing from the next defensive line Everyone move! So, get off the minigun! We're falling back! Ah, sick man. So, we're falling back to the next defensive line! Let's go, let's go! You've gotta get left behind! Let's go! Let's go! Oh, man. Stop! Use the damn angles! There's four enemies! No, me ajuda, velho! Caralho, todo mundo correu! Fiquei, velho! Caramba, mano! The rest of us will keep them busy From the next defensive line! Everyone move! No! Get off the minigun! We're falling back! Oh, man. My God! We're falling back to the next veteran! He's going to get left behind! I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. Isn't that a munition? How am I going to get out of here? Let's go! Segura, segura, segura E os anitias estão no segundo andar da taverna! Veja que você não pode fazer as ruas! Onde você está? Tomem-se! Quase que a gente não gostou! Espera! Espera! Espera chegar! Isso é! Isso é! Nossa! O que é o bazar? Estou indo para o outro lado! Vamos, vamos, vamos Sem munição Vou pegar outra arma inimiga ireis Por Lâmia Entra, 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 ai, 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 ai. Tá contendo essa missão, volta. Oi lá. Bravo-6, this is Falcon 1, standing by to provide close air support, over. Bravo-6, this is Griffin-27, we've just crossed into Aztec. Ah, velho, de novo. Ai, tá foda. Não sei o que que é, não, galera. Alô, teste. It's Kane'el, to avoid a lockout, over. No, he's gotta be taking a pitch! We're just abstract in theill., if I get to this LG. And now they're- It's solid. It's unfiltered. It's solid. 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 Eita, irmão. E aí Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you call back to LD Fox, drive in the face of the hill. Out! Copy 2-7. Everyone, head for the landing zone. It's our last chance. Move! Roger that. We're coming in hot. We're going to be inside. We're there, but we're still on fuel. You got it three minutes before we have to leave without you. We're gonna get left behind! We're gonna get to the landing zone! We're gonna get to the landing zone! Não tem nenhum lugar. Copy that. We're on our way. We've got to bring through that light to reach the Elden. Keep pushing downhill. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 90 segundos de descanso. Vamos lá! Vamos lá! Os inimigos são invadidos! 1 minuto, bingo, fuel. Eu acho que vocês estão indo right out of here. No more. Move, move, move! Let's go, let's go! 30 segundos. Ok, Will, todos os 4, vai, vai! Ok, vamos sair daqui. Esse é o Chris e o Jovem Devin. Eles estão indo agora. Caramba, vou falar para vocês. Está difícil de concentrar o que está acontecendo aqui, velho. Tudo está parando do nada, mano. Mas vamos tentar fazer isso. Se acontecer de novo, vamos tentar parar. Não sei. Mas temos esse cara. Mas ainda, ele não é o responsável por matar os marinos. Desculpe, amigo. Imran Zakaev, hein? Zakaev, Zakaev. Intel diz que ele está na terra. Eu tenho um plano para encontrar ele. Ele está na terra. Ele está na terra. Zakaev, irmão de comandos das ultranatórias em campo. Rotten apple não fará longe da árvore. A camara de loyalista tem um lugar para o filho. Ah, e o pequeno punk vai saber como encontrar Zakaev. Os pecados de nossos pais. Não é uma garota? Por enquanto não, Roberto, mas eu vou trazer mais ele. Pode ficar tranquilo. Os pecados do pai, dia 5, sul da Rússia. Soap McTavis. A gente está jogando por ele. Regimento 22. Vulture 1-6, estamos em posição. Ralo 6, esse é Vulture 1-6. Os rádios estão ativos. Eles estão prontos para engajar a estaciona de guarda. Desculpa. Lá vem em cima de mim. Olha onde eu estou. É essa lixeira. Espera ai. Soap, pegue eles agora. Que malabalha. Que malabalha. Que malabalha. Que malabalha. Que malabalha. Que malabalha. Tinha um cara do lado que eu nem sabia que ele existia ali, velho. Boa, deixa eu ver se tem arma aqui pra gente. Tá ligado. Ok, vamos separar esse lugar. Posso mudar para os uniformes inimigos e derrubar de fogo. Kamerush, eu preciso de seus cerdinhos na terra se os carregadores começarem a perguntar as perguntas. Apenas mantenha eles ocupados até que a gente se localize o zekaia, filho. Nós não temos muito tempo, então escute eles. Não sei o que é que você está aqui, porque você não olhe como um russo. Ele não tem um nome de mim. Bravo-6, isso é Vulture-1-6. Nós traçamos um convite em um convite. Eu vou procurar um convite em um convite. Não tem que tirar um convite até eu dar a ordem. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?